E aí, brothers? Tranquilidade, rapaziada? Não, mano. Nada tranquilo, velho. Nada de tranquilidade. Porque, como vocês viram aí, eu fui trollado, mano. É, embaianaram a minha saveira, tipo. Ficou muito feio, velho. Mano, olha que coisa ridícula que ficou a minha saveira, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tô nem saindo com ela. Tô deixando ela parada aqui nesse cantinho aqui. Vou até jogar uma lona em cima dela. Porque, mano, ontem eu saí aqui da casa pra ir comer ali no centro, velho. Mas eu passei uma vergonha com isso aqui, velho. Uma vergonha, mano. Todo mundo passava e me zoava, mano. Todo mundo passava. Ô, Brian! Ô, Brian! Aqui não sei o quê, velho. Tem uma hora que eu fiquei brava, mano. Aí eu baixei e falei, ah, se fudeu. Brian, o caramba. Mas, mano, alguém ficou muito feio, velho. E eu não sei se vocês sabem, mas quem fez a arte, mano, quem fez a arte vai se ver comigo. Vai se ver comigo, mano. Isso aqui não é coisa que se faça numa saveira, tá ligado? Ficou muito feio isso, mano. E também, galera, eu fiz uma coisa na saveira aqui que eu não... Que nem deu tempo de gravar pra vocês e ele já trollou, mano. Eu ia gravar que eu troquei os para-choques da saveira, mano. Sim, eu troquei os para-choques dela porque muita gente tava me pedindo pra mim colocar o para-choque da G3 fase 2, mano. Que é esse para-choque aqui. Que é esse para-choque aqui, mano. Que aqui, ó, ele é mais grosso, tá ligado? E vocês devem estar se perguntando, mas Miguel, por que que tem esse buraco aqui, velho? Eu deixei ele meio solto porque, tipo assim, o para-choque dessa saveira pega muito no chão quando eu vou sair aqui da garagem de ré e, tipo, é capaz de quebrar os suportes e tal. Então eu deixei ele um pouquinho solto e, tipo, prendi com um elástico assim, dele mexe e tal, vai pegar no chão e vai dar uma mexidinha e vai voltar no lugar. Então, por isso aquele buraco ali, mas eu já já vou arrumar ele. O que tá acontecendo aqui dentro? Entra aí, entra, é. O que que tá acontecendo aqui? Tô vendo os caras chorando aqui da porta, mano? É, não tem um thumb dessa, então você tem que, tipo, fazer barulho. Ah, tem que fazer barulho, senão não sai bom, né? Aí, ficou legal, ó. Mano, você viu o que que fizeram que a minha saveira, velho? O braio da quebrada? O braio da quebrada? Mano, ficou horrível, velho. Sabe por quê, mano? Porque todo lugar que eu passo, os caras ficam me zoando. Eu vou sair naquele carro de manhã. Ninguém usa, não, ninguém usa, é inveja. É inveja? Por que que é ter um carro do braio? É inveja, mas eu não queria ter um aqui. Eu também não, mano. Eu não sei o que você tá sentindo, porque eu já tive o saveiro, eu sei como que é, porque você quer ter um carro originalzinho embaixo, só isso, né? É, só, só isso. É, ficar colocando desistos, o negócio fica feio. É, é muito feio, mano. Ficou bem feito, mas eu não curti também, não. Eu não, não, não vi. Ficou bonito, acho que você merece pôr uma faxinha no seu Instagram. Será? Verdade, merece, merece. O braio da quebrada. O braio da quebrada. Vou colocar. Mano, igual eu tava falando aqui, velho, eu saí daqui da casa ontem, mano, e pegando uma rua ali no centro, velho, passou um cara do meu lado, um cara do meu pai, ó o braio, ó o braio, eu fiquei bravo, meu irmão. Ah, mas se eu ver o Miguel passar, eu ia fazer um escândalo na rua. Mano, mas os cara fez, ele tava até filmando. Se pá, eu vou sair naquela página, na carro de baiano, mano. Se pá, não. Certeza. Certeza. A primeira foto que eu tirar já... Já tá lá, carro de baiano. Eu iria ficar feliz, mano, porque quando eu comprei o golfe, a minha meta era sair no carro de baiano, só que até agora não fiz nada pra sair lá. Você tem que fazer alguma coisa, você não quer pra ir lá no carro, não? Como assim sua meta era sair no carro de baiano? Não, porque eu acho, acho massa aquela página lá, eu sigo eles. Ai. Olha que cara, doido. E comigo, eu vou fazer você sair naquela página lá. E até sei o jeito que eu vou fazer você sair naquela página, comprar uma maré. Maré. Ou comprou a saveira e deixa o Renato andar com ela, ele aparece desse jeito. Não, não, não vira. Não vira, né? Não vira, não vira. Não vira. Eu vou fazer uma roda do dia, um dia eu falei de botar um aerofólio no meu Camaro e falei, ah, os caras dos carros rebaixados vão te zoar. Vai aparecer o Braia e tudo pra ele é o Braia, tudo pra ele é o Velocity Furiosa. Eu, meu irmão, eu tenho um carro dos braços furiosos e ele zoou o meu carro, tá ligado? E eu falei, então beleza, mano, eu fui só juntando. Às vezes quando eu pintava a minha roda do meu Camaro cor diferente, olha lá, o carro de baiano. Eu falei, então demorou, mano. Eu fui, aproveitei que você tava dormindo, peguei essa aveira, fui arraspando ela até em gaticidade. Esse que é o meu medo, mano. E transformei o bagulho no skyline. Nessa grande merda aqui. Agora você é um braia, velho. Agora eu sou braia. Meu, você tem que ficar uma semana. Se você não ficar uma semana, eu pinto daí. Não, tá maluco? Você, você duvida? Não, 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 não. Você sabe, Gatão, ó, fica uma semaninha. Mas pode deixar uma semana aqui, encostada aqui, então. Não, não, tem que sair aí umas três vezes a semana com ela, na rua. Vai ter evento agora hoje em dia. Quarta-feira. Quarta-feira? É. Não vai ter batida ainda a meta. Então vai ter que ir pro evento com ela. Não, não vou pro evento com ela, não. Comenta aqui nos comentários, mano. Vai no evento cassaveiro do... Miguel, vai no evento cassaveiro do Brian O'Connor. Não, eu não vou. Não, eu não. Então tá bom, Miguel. Eu vou de Uber no evento. Se você não for no evento, eu vou pintar. Não é spray, não. Na funilaria... Mas por que eu tenho que ir no evento cassaveiro? Não posso encontrar o carro? No bravo, viado. Olha aí, mano. Ô, ficou bonita, mano. Isso aqui não ficou bonito, Renato. Ficou. De jeito nenhum, tio. Ficou. Olha, esse azul é muito feio, velho. Você vai ver que ficou tão bonito. Tira com base desses comentários, galera. De zero a dez. Ficou bonito ou não ficou? Você em casa andaria por uma semana só, só pra zoar? Mano, eu curti. E se você não for no evento, eu vou mandar pintar. E você sabe que eu pinto. Eu sei. E quando eu pinto... Não, então. Mas eu acho que eu não vou poder entrar nesse evento aí, cara. Eu pago sem nada. Mas você quer que eu vou de tudo quanto é jeito? Passar vergonha. Não é que eu quero que eu vou. Você tem que ir, mano. Fica a saber do Braia. É, não. Mano, o Braia agora tá brasileiro, velho. Você andando a saber do rebaixado. Você meio que parece ele. Ixi, nada a ver. O Braia é o corno. Só se for. Agora vai ficar zoando meus carros? Eu tô com um carro mais zoado que o seu. Como é que eu vou zoar o seu carro, mano? Pô, sem mancada, velho. O que passou na sua cabeça em fazer isso com meu carro, tio? Mano, eu achei bonito, velho. Não, não tem nada de bonito nisso aí. Seguinte, mano. Eu não vou deixar uma semana assim, Renato. Não vou, tio. Eu só vou pintar depois, então. Tá bom. Você duvida? Não, mas... Eu já pintei a rola do meu carro de verde. Você acha que eu não vou pintar isso aí? Tô ferrado. Fica andando uma semana com isso aqui, velho. Ai, Jesus amado. Mano, seguinte. Ele já me deu dois sustos. Um susto foi a hora que eu acordei e não vi a Saveiro aqui na garagem. Falei, pronto. Saíram com a Saveiro, tio. E eu sei que esse cara aqui não tem o toque de carro rebaixado, tá ligado? Ô, louco, que foi o toque, filho. Quebra-mola? Vocês é burro de passar devagar. Saveiro é burro de passar devagar no quebra-mola. Tem que passar a 100, mano. Porque daí só raspa uma vez. Nossa, é por isso que eu tô vendo que o escape tá solto. Ele tá fazendo um olho estranho. É, foi ele, mano. Não, brincadeira. Eu fui bem de boinha, mano. É massa. Eu curti a vibe, Saveiro. Saveiro é da hora, mano. É massa, mas, mano, eu já me assustei com isso. Porque eu acordei, a Saveiro não tava aqui e não tinha ninguém aqui. Falei, meu Deus, quem que tá com a Saveiro, velho? Será que tá tomando cuidado? Porque eu tenho medo que ando com ela porque ela não é chapeada ainda. Falaram isso, eu tenho que levar ela lá na Top Rodas pros caras chapear ela inteira e levantar o motor. Não é chapeada? Achei que é chapeada? Não, não é chapeada, mano. Eu falei pra ela, chapeada, dá nada. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, soltou o escape. Acho que queimou até o som ali. Verdade, ele queimou um outro palante meu, mano. Eu não. Não, o seu carro não tá queimando. Queimando, fica assim por cima. Mano, eu acabei de montar o som no carro e ele já conseguiu queimar um outro palante, velho. É, agora fazer o quê? Tem que levar lá pra arrumar, né, mano? É, na Top Rodas o som. Na Top Rodas não, arruma o outro palante, né, só suspensão. Então vai no Top Som que dá o outro. Na Agressiv Power, mano. Tem que levar lá pro Gilson, recondicionar esse outro palante pra mim, que lá é o melhor palante de Londrina. Ah, fechou, mas eu não vou mandar uma semana com o carro. Aqui, mano, isso aqui é, ó. Não. Isso aí é vergonhoso, cara. É, então, tá parecendo do Brian também, né, mano? É, você aí ficou bonito. Dá pra tirar uma foto com ela em cima da saveira ali, vai ficar top, combinando igualzinho. Vai pra combinar. Mano, ei, Thiago, você é doido também, mano. É o Brian também, pô. Mas, velho, olha isso, tio. Ficou muito feio, velho. Isso aqui é ridículo, mano. Saveira é o seguinte, mano. Tem que tá só com as rodinhas rebaixadas que o bagulho fica legal. Mas agora colocar adesivo igual tá aqui. Mano, olha a faixa que ele colocou, velho. Ele quis transformar saveira num camaro. Porque olha aqui que coisa feia, mano. Bom, agora eu vou fazer aquele videoclipe pra eternizar a saveira do Brian, mano. É, a saveira do Brian. Não é nem mais do Miguel, é do Brian agora. Então, segura esse videoclipe em 3, 2, 1 e... E aí Eu vou stay just a few days in town E eu wonder se você quer ir para fora Eu quero ir agora, agora Bom, então depois desse videoclipe, mano, eu quero que vocês deixem aí uma nota de 0 a 10 pra minha saveira, mano. E comentem também se vocês teriam coragem de sair com ela na rua, galera. Porque, mano, eu não tô tendo coragem de sair com ela. Porque, velho, tá muito feio isso daqui, mano. Tá horrível. Tá ridículo. Então, deixa aqui no comentário se você tem ou não tem coragem de sair com ela na rua, mano. Porque eu não tô tendo não, viu? Olha isso aqui, mano. Ficou muito feio, velho. Eu não curti nem um pouco. E também eu quero que vocês deixem nos comentários aí se vocês querem mais vídeos com a saveira, mano. Tô pensando em fazer um projetinho aqui, mano. Um projetinho top agora, hein, rapaziada. Pensando em fazer o interior dela caramelo. O que vocês acham, mano? Caramelo ou marrom, mano? Eu tô pensando no caramelo, hein, tio. Branquinho e tal, bonitinho. E também, mano, essa semana vai sair aí o vídeo do som da saveira, mano. Eu tô montando o som ainda. Não tá terminado ainda. Mas vai sair som na saveira, sim, mano. É um sonzinho básico. Não é muito forte nem nada. Mas já dá pra curtir bastante, mano. Mas, infelizmente, queimou um alto-falante meu, né? Tá indo lá, vou ter que gravar um vídeo com ele agora. Mas, mano, é isso aí. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês estão gostando do vídeo da saveira. Se tiver, mano, deixa um like aí. Se inscreve se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E até o próximo vídeo.